Olá, amigos, sou o Rabino Jacques Kukerkorn, da britbrachá.org, com mais uma resposta para a Pergunte ao Rabino. Nilsen Saúl, de Belém, pergunta se um judeu pode atender serviços religiosos num templo, numa igreja de outra religião. Eu creio uma pergunta ótima. E a minha resposta é depende. Eu diria que pode atender todo dia? Acho que não. Se você está indo todo dia numa igreja, num templo budista, quem sabe esse é o caminho para você. Por outro lado, eu diria que se nós estamos falando, por exemplo, de atender como uma atividade cultural, ou como uma atividade social, ou como uma coisa turística, ou, digamos, é um evento familiar, ou um amigo teu tem o batizado do filho. Eu diria que você não pode, eu diria que você deve ir. O judaísmo valoriza, por sobretudo, shalom bait, ter paz na família, paz na casa, paz com as pessoas. Se nós queremos que as pessoas respeitem a nossa religião, nós temos que respeitar e honrar a deles. Por exemplo, se você se converteu, depois teu sobrinho está tendo batizado, te convidou, você deveria ir. Você não toma a hóstia, não se ajoelha. Mas, por que não participar? Participar, não afirmar a verdade e a importância da religião de alguém para alguém mais, não muda a nossa de nenhuma maneira. Da mesma maneira, por exemplo, com uma atividade cultural, com uma atividade turística, tem muito lugar do mundo que você vai que o que tem para ver é a igreja. Quem sabe não é muito divertido. Eu, pessoalmente, uma vez, saí muito do meu caminho para ir ver a grande catedral de Chartres, na França. Basicamente, porque assim eu nunca mais tenho que ir em uma igreja. Já que, uma vez que você viu a catedral de Chartres na França, não tem que ir em lugar nenhum. Na verdade, eu continuo indo. Mas ainda, vou contar para vocês que eu comecei a minha sinagoga, Temple Israel, faz um par de anos. E nós começamos nos reunindo num salão de uma igreja episcopal. Porque o ministro episcopal, o nome dele é Gar Demon, é um dos meus grandes amigos. E, novamente, eu não tenho que acreditar em Jesus para ir na igreja. Eu apreciei muito o fato de que ele estava disposto a me ajudar e me permitir usar o salão de festas da igreja dele por um tempo. E, de fato, todos os anos nós fazemos o nosso sedã de Pesach na igreja dele como um sinal de agradecimento. E, no final, o que eu quero dizer é que a proposta do judaísmo que eu tenho, que a Briba Ha tem, talvez é radical demais. Eu não sei, mas é quem eu sou. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. E dizer que eu, novamente, que afirmar a realidade e a importância e a validade da religião dos outros, não muda a minha verdade. Eu não acredito que eu tenha toda a verdade. Eu tenho a minha verdade. Outras pessoas podem ter a deles. E, novamente, para recapitular, eu creio que se você é convidado para alguém da tua família, o shalom bai, a relação com algum parente que não é judeu, é muito mais importante que o judaísmo. Shalom. Shalom. Shalom.